Antes de ser essa edição, vamos falar com o repórter Wesley Martins, voltar a falar com ele que ele está agora na BR-230, porque 71 radares foram retirados de lá. Wesley Martins, que história é essa? Olha, Bruno, saímos da epitaça pessoa, vemos aqui a BR-230, nas proximidades do Hospital de Emergência e Trauma, isso porque, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, teve um aumento aí, no ano passado, de acidentes, comparando com o mesmo período aí de 2017, aproximadamente 10% do aumento aí de número de acidentes. Isso tudo porque foram retirados aproximadamente aí 70 radares das rodovias que cortam o estado da Paraíba, tá? Esses radares foram retirados porque foi um fim de contrato aí com a empresa que era responsável, e agora, no começo do ano, outra empresa está sendo responsável por instalar esses radares. Isso, vale lembrar, a gente chamar a atenção por conta do período de carnaval, que é um momento que as rodovias ficam bastante intensas, tem muita gente que viaja, vai aproveitar o carnaval, o feriado, em outros locais, e daí é muito importante estar atento aí na questão da velocidade, mesmo sendo a BR, viu? De acordo com a DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, ao todo aqui na Paraíba serão instalados 186 novos radares, viu? E essas instalações já começaram no sertão do estado, ou seja, cidades de Souza, Patos e Cajazeiras já receberam aproximadamente 16 radares, e a previsão é que as outras cidades aí de Campina Grande e nas regiões, a região metropolitana aqui de Onpessoa, até o próximo mês de julho, venham receber aí esses próximos radares. Por isso aí, já que muita gente vai pegar o feriado, o carnaval aí, a estrada, é muito importante ter essa atenção redobrada aí nas estradas para evitar acidentes e, claro, evitar novas tragédias aí, né, Bruno? Volto com você. É, Wesley, então esperamos que os radares sejam substituídos logo. Inclusive, a gente tem imagens dos radares que foram retirados, tá aí as fotos? Olha só a situação que eles estão.